O livro que estuda o Hobbit de maneira impecável. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar dessa super obra do Corey Olsen, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado já clica no sininho, já deixa aquele seu emoji, aquele seu ponto bonito, aquela sua letra H de Hobbit, para a gente subir na relevância do YouTube. Essa super obra do professor Corey Olsen, vocês já souberam um pouquinho dela no TT465, que o Sérgio faz toda uma biografia do The Tolkien Professor, e o link está aqui embaixo. Mas, resumindo, é um livro lançado em 2012, aliás, muitos livros do Hobbit foram lançados em 2012, impulsionados pelo começo da trilogia do Peter Jackson sobre o Hobbit, ia sair no final do ano, e aí, ao longo de 2012, vários livros saíram, e esse daqui foi um deles. Só que ao contrário desses outros livros, como A Sabedoria do Condado, que eu fiz a resenha aqui, vocês gostaram bastante, é um livro muito gostoso, esses outros livros que eles são de um cunho mais leve, mais descontraído, filosófico, esse daqui não. Esse daqui é uma obra de estudo mesmo. A gente diz que é a grande obra de estudo traduzida no português. Então, se você quer conhecer a fundo o Hobbit, com certeza esse é o livro. Nesse livro, o professor Corey Olsen estuda capítulo a capítulo do Hobbit, e ele faz isso de uma forma pura, ou seja, ele olha para a obra como ela foi concebida. Porque o Hobbit começou a ser escrito em 1930, ele não era para fazer parte da Terra-média, era uma história para os filhos, e aí o Tolkien foi colocando coisas do Silmarillion ali dentro, despreocupadamente. Acontece que quando você vai estudar o livro, se você fizer por esse prisma, ou seja, sem se importar com o resto da Terra-média, você vai ter uma visão muito mais limpa das coisas e de como o Tolkien estava concebendo a obra. Se você começa a fazer os links com a Terra-média, isso já muda o prisma. Ele vai olhar para as canções e poemas, por exemplo, analisando cada linha, cada estrofe, comentando. E a grande surpresa do livro, na minha opinião, são as análises de canções e poemas. Porque eu mesmo, depois de diversas lidas, eu não tinha observado muita coisa que ele indicou ali. E ele analisa também a trajetória dos personagens, algumas paisagens, significados. Ele traz muito mais profundidade e clareza ao que o livro inicialmente não demonstra. Mas eu fiquei impressionado com o nível de estudo que ele faz. E quando ele acha muito importante, sim, ele faz o link com a Terra-média. Mas ele tenta fazer a leitura limpa do livro e aí, só quando é necessário, ele vai lá e faz amarração para O Senhor dos Anéis e outros eventos, por exemplo, como adentos que a gente tem nos Contos Inacabados. Os temas que ele mais vai abordar são temas que o próprio Tolkien quis abordar no Hobbit, que são sorte, providência, destino, livre-arbítrio e escolhas. Ele vai bater muito nisso, mostrando que, por exemplo, em algumas versões do livro, porque vocês já conhecem a minha resenha desse livro aqui, o The History of the Hobbit, que a gente tem todas as versões do Hobbit. E aqui tem o Annotated Hobbit também. Ele cita muito esses dois livros aqui. Então tem muita bagagem nesse livro. Ele mostra como nas versões originais algumas coisas eram muita inteligência do Bilbo e que depois o Tolkien simplesmente quis deixar que aquela solução para um problema não fosse uma inteligência do Bilbo, mas sim sorte dele. E esse sorte a gente sabe que tem a ver com providência divina. E ele vai mostrando isso passagem a passagem, inclusive mostrando alguns fósseis que ainda estão dentro do livro. O livro tem alguns probleminhas de tradução no Legendarium. O Sérgio já tinha comentado isso, mas isso realmente me incomoda, porque é uma série de derrapadas. Isso acontece sempre que uma editora resolve mexer com a obra de Tolkien sem ter uma revisão técnica para termos de Legendarium. Não adianta. Você vai mexer com Tolkien, você tem que ter uma revisão técnica. Por exemplo, termos como Bolsão não foi traduzido para Bolsão, foi traduzido para Fundo do Saco. Isso é questão de tradução ao pé da letra de Portugal. Bag End, para a gente, é Bolsão. Eu acho muito louco como um tradutor não pega, sabe que tem uma trilogia de filmes que foi uma das maiores bem sucedidas da história do cinema, não vai lá para se dar o trabalho de olhar se algum termo está ali. Eu achei muito erro colocar Fundo do Saco. E aí você tem algumas que não foram traduzidas. Você tem Rivendell, ou seja, não está traduzido para Valfenda. Você tem Dale, não está traduzido para Cidade de Valle. Você tem, por exemplo, uma hora que Goblins vira Duendes. Não sei de onde saiu isso. E uma vez aparece, a primeira vez que aparece Gondolin, está escrito como Gandalin, está com um A. E ainda o Strider, além de não ter sido traduzido para Passo Largo, que a gente está acostumado, o R do Strider foi substituído por um N, ou seja, uma palavra que sequer existe. Umas grandes escorrecadas de Legendarium que têm que ser corrigidas. Agora, de resto, no português mesmo, achei três errinhos, coisa bem pouquinha, nada demais. Agora, uma coisa que eu de fato ajustaria, além dos termos do Legendarium, é o nome do livro. Porque Explorando o Universo do Hobbit não está tão legal. Eu deixaria Explorando o Universo de O Hobbit. Porque o original fala até que é Explorando o Universo do Hobbit de J.R.R. Tolkien, para você ter uma força de nome. O título original. Vou colocar as capas originais para vocês verem aqui. Tanto a capa de 2012 como a capa de 2013, elas têm a mesma pegada, elas só moldam de cor. Também não vejo nada demais em ambas as capas, tanto em português como a gringa. Eu acho elas bem mais ou menos. Não sou muito fã de nenhuma delas. Gosto mais da gringa do que em português, mas também não é feia. Mas o do Hobbit eu não gostei. Eu teria deixado D, O maiúsculo, Hobbit, para ficar realmente como se fosse relativo ao livro, ao best-seller. Mas tirando essas escorregadas aí, o livro tem um conteúdo sensacional e eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos ver aqui o livro por dentro. A gente pode ver que ele tem uma reserva de verniz aqui, com uma texturinha, que parece uma porta, uma ferragem. Eu acho meio esquisito, não entendi muito bem. Mas aqui a gente tem o nome da editora, La Fonte, Corey Olsen, Explorando o Universo do Hobbit, que eu discordo desse do, devia ser D, O. Mensagens secretas, curiosidades e a filosofia na história da Terra-média. E esse Terra-média está escrito errado também, devia ter um hífen e um m minúsculo. Aqui a lombada, Explorando o Universo do Hobbit. E aqui atrás nós temos as indicações e os destaques, os blurbs que a gente fala. E um dos blurbs é do Wayne G. Hammond e da Christina Scholl, falando bem do livro. Na contextualização, eles encerram falando um trabalho primoroso do maior especialista da literatura, de Tolkien. É, ele realmente, o Corey, é sensacional, mas a gente não considera ele o maior especialista. Provavelmente deve ser o Tom Sheep, e se não for o Tom Sheep, provavelmente é o casal Hammond e Scholl. Então achei que não foi tão bacana essa quarta capa aqui. Mas, ainda com as credenciais, nós temos aqui nas orelhas do livro, nós temos aqui mais um blurb, que é uma indicação do John D. Hathliffe, o autor do The History of the Hobbit, que eu indiquei para vocês. O Michael D. C. Drought, que é o autor do Beowulf and the Critics, e também de um ótimo livro gigantesco, chamado J. R. R. Tolkien Enciclopedia, que é super caro. O Patrick Curry, autor de Defending Middle-earth. E aqui, ainda na outra orelha, nós temos aqui o Douglas A. Anderson, autor do Annotated Hobbit, e também um jornal. E aqui uma mini-bio do Corey. Quando a gente abre o livro, o livro tem um papel muito bom, ele é um formato um pouquinho maior, é um papel bem espesso, todinho preto e branco, com um bom toque, me parece-se alguma coisa semelhante a um pólen. O Sumário, onde ele vai cada um dos capítulos do Hobbit, uma introdução falando como o Corey teve contato com a obra de Tolkien, em especial com o Hobbit. E aí ele vai investigando por temas aqui dentro, com várias notinhas. Mas aqui você vê que teve uma boa diagramação. Você vê que o designer é bom. A gente tem um tamanho de fonte bom, a gente tem um espaçamento de linha bom, espaçamento de fonte. Aqui a gente tem uma boa mancha, um respiro, o recuo e a parte reduzida da fonte. Isso aqui está bem diagramado. Você tem subtítulos, ou seja, está bem feito. O cara que diagramou aqui mandou muito bem. E aí, a partir do capítulo 1, a gente realmente começa a conhecer capítulo a capítulo do Hobbit. O livro vai desenrolar com esse mesmo andamento. Nada demais. Bastante conteúdo, sem enrolação alguma. Quando ele fala dos poemas das canções, o que ele faz? Ele pega uma estrofe, comenta sobre ela, pega outra estrofe, comenta sobre ela. Ou seja, não tem gastação de tempo, não. Ele manda bala mesmo, estuda atrás de estudo, em um livro bem diagramado, com ótimos materiais. Eu gostei. Se tivesse uma capa melhorzinha, poxa, mais legal ainda. Enfim, é um livraço e eu acho ele muito barato. Recomendo para vocês comprarem a toque de caixa. Vocês viram, o material do livro é bem legal. Não tem nenhum pico, não tem um material absurdo, mas também não é um material ruim. Então ele não tem nenhum grande destaque. Ele é um livro pragmático, mas quanto ao conteúdo, é muito bom. A diagramação está boa também. Recomendo muito e outra. É um livro extremamente barato. Eu já achei esse livro por R$ 16,00, R$ 18,00, sendo que eu pagaria para ele fácil, R$ 30,00, R$ 35,00 tranquilamente. Então deixo aqui embaixo para vocês o link, para vocês comprarem com o link do TT e recomendo. É uma leitura sensacional. Se quiser ajudar o TT, já sabe como é que é. Primeira forma, deixe aquele seu emoji, aquele seu ponto bonito, aquela sua letra, ou aquele comentário para dar aquele engajamento no YouTube. Segunda maneira, comprando seus livros e outros produtos pelos links do TT. A gente tem os links da Amazon e tem a nossa página no Submarino também. Mas se você quiser qualquer outro produto, livro, que não seja livro, que não esteja aqui, manda para a gente nos inboxes das nossas redes sociais, Twitter, Facebook ou Instagram. A gente vai pegar o item que você quer, vai fazer um novo link que vai ser patrocinado pelo TT. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. Paga nadinha extra. Muito bom, na verdade. E fortalece o nosso trampo. Também pode assinar a Amazon Prime Video. É a televisão que vai ter aí, a série do Senhor dos Anéis em breve. Também assina. É uma televisão de streaming boa pra caramba, por menos de 10 reais, ajudando o canal. Sensacional. O link está aqui embaixo. Você pode ajudar dando dinheiro mesmo, sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho também está na descrição. Em último caso, não tem dinheiro, não tem livro, não tem nada. Venha legendar os TTs, seja um legendário ou uma legendária. É. Você pode ajudar fazendo as legendas do que eu estou falando aqui em português para os surdos. E essa mesma legenda vai ser transformada em inglês para os gringos. E vamos alcançar os Americans e os British. Que tal? Bora ajudar? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië Amém. 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 Amém.